Então, veja lá, doutor Saulo, tem o relatório 1, que é aquele que o senhor enviou para o GSI, que encaminhou a Secai, que eu presidia. Onde estão aquelas alterações, digamos? Onze mensagens encaminhadas ao GSI, que foi retirado da mensagem o nome GSI, onze vezes. O nome do ministro. Não, o ministro, aliás, só o ministro, está lá escrito, GSI. Não, tem mensagens ali encaminhadas ao ministro. E quatro mensagens a ele encaminhadas, que também foram suprimidas. Depois foi o relatório 2, que não foi mandado de graça pelo seu sucessor, que é um homem competente. Competente. Ele mandou isso aqui porque a Procuradoria do Distrito Federal tentou obter o relatório e não conseguiu. Foi negado. Recorreram à PGR e a PGR recorreu à Alexandre Moraes, que usou o mesmo argumento para dizer o seguinte, essa é a minha pergunta. Quem é que apôs sobre o relatório 1 e 2 o caráter de sigilo? O caráter de sigilo saiu da ABIN com ele? Não foi encaminhado? Tanto do primeiro quanto, se eu não me engano, do segundo? O seu sucessor disse que não. Isso está escrito no seu depoimento lá na Secai. Mas o número 3 vai lhe permitir corrigir uma resposta sua. Sim, por favor. É a lista dos responsáveis pelas caixas postais. Sim. A lista, eu chamo de caixa postal para todo mundo entender. Tem os nomes, por exemplo, dos dois responsáveis no Supremo Tribunal Federal, tem o nome dos responsáveis no TSE e tem o nome dos responsáveis no Ministério da Justiça. E vou lhe dizer mais, um dos responsáveis é soldado, e está lá escrito, do AM. Amazonas. Não, e é mesmo, não é do MA. Houve até uma controvérsia quando chegou essa relação. Não é do Maranhão, é do Amazonas. Então tem a relação, mais de 80 responsáveis. Esta, eu acho que até eu defenderia que fosse reservada. Porque tem os nomes das pessoas. E eu acho que aí há um excesso. Agora, todos têm o responsável. A quem o ministro, se não recebeu, poderia recorrer. É mais subordinado a ele do que o diretor da Polícia Federal. Portanto, que isso conste. Nós temos três documentos que não têm mais sigilo. Este terceiro, eu até acho que deve ter reserva. E eu trago o cabeçalho, sobre responsabilidade minha aqui. Este relatório contém mensagens. E hoje é público e notório que tem que contém mensagens. E uma delas foi lida para mim, a mensagem capital. Seis de janeiro, dezenove e quarenta. O Congresso Nacional vai ser invadido. E os outros prédios da esplanada também. Seis de janeiro. E o plano escudo, para quem não sabe, foi atualizado, sim. Ele prevê que em 25 minutos, você bota o batalhão para proteger o Palácio do Planalto. Vou repetir. É desídia pura. Eu não chego a dizer que é premeditada. Não chego a dizer isso. Mas é tão escancarada que todas as especulações são válidas. E há uma pergunta do direito que ajuda. Quid pro dest. A quem isso beneficia? Isso foi proveito para quem? Alguém sabe? Portanto, é justo que junto com esse pasmo que todos nós temos, se cogitem sobre hipóteses. E, finalmente, quero fazer justiça ao presidente Lula pela sua frase na entrevista no dia 12 de janeiro de 2023. Alguém abriu a porta. Essa frase é dele, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, hoje, com a sua presença aqui, com a demonstração de espírito público, de um servidor público, nós começamos... Não é supere, quero até... Hoje é sapere ao... Em homenagem ao Joacim Góes. Ele não me perdoaria se eu colocasse aqui a expressão errada em latim. Hoje nós estamos ousando conhecer aquilo que nós não conhecemos. Muita gente sabia. Eu não quero anistiar vândalos, nem qualquer outra designação que se dê. Mas anistiar e se omitir diante dessa escandalosa omissão, que no Código Penal é tão grave quanto o crime, quanto a autoria. Não é assim, Marcos Rogério? O movimento foi de quantas pessoas de fora? 4 mil, 3 mil e 500? A capacidade de mobilização é maior do que essa. Incluindo, e é com isso que eu concluo a minha pergunta, onde é que estava a Força Nacional? Será que tem alguma imagem que vai nos dizer qual foi a movimentação da Força Nacional? Então, essa é a minha última pergunta.